E hoje é o Sábado na Brasa para a galera apaixonada por hambúrguer. Nós vamos mostrar três formas de fazer o nosso hambúrguer defumado. Bem-vindo ao Sábado na Brasa! Para fazer essas três formas de hambúrguer, a gente vai fazer da seguinte forma. Uma, a gente vai finalizar ele total no defumador, vamos alugá-lo no smoker, deixar ele por uma hora, vamos defumar ele completo e já vai direto para o hambúrguer. Na segunda forma, nós vamos defumar ele 30 minutos no smoker Tiger 100 e vamos finalizar ele no Panzer 120, dando o ponto que a gente quiser no hambúrguer e depois joga no pão. E a terceira forma, a gente vai fazer a bolinha do smash, vai defumar ela em torno de 20 minutos no defumador, depois a gente vai jogar ela no Panzer 120, mas a gente vai usar a chapa do Panzer, a gente não vai usar a grelha. E vai fazer o smash ali, deixando aquela crostinha que todo hambúrguer do tipo smash merece. Finalizamos os discos, fizemos dois discos, um a gente vai botar defumado, vai finalizar ele dentro do smoker, o outro a gente vai deixar por 30 minutos, depois finaliza na grelha e os dois smash. O importante na carne é a gente colocar uma porcentagem de gordura entre 25 a 30%, 20 a 30%. Por quê? Como o hambúrguer defumado ele demora um pouquinho mais para fazer, então ele vai perder muita gordura durante esse processo. Então a gente coloca um pouquinho a mais do que se fosse fazer somente na chapa. Vou temperar agora apenas os dois discos, que a gente vai defumar aí, e depois o smash eu vou temperar só na hora que a gente botar na chapa. Beleza? Bora lá! Bom, e para acompanhamento pessoal, só vou largar aqui ó, tem um pouco de rúcula aqui, tem uns molho aqui, o molho barbecue, uma maionese aqui, coisa bem simples, tá? A ideia é mais de tocar no hambúrguer, vou largar um tomatinho aqui, só vou botar ele e defumar um pouquinho, depois a gente vai botar no grill. Prato! Opa! Até que você virava aqui. Vamos tirar nossos smash aqui ó, o smash não pode passar muito ponto, senão nós vamos conseguir esmexar ele depois, né? E o resto vai ficar aí. Tá aí, nossas duas pecinhas. Vamos largar aqui um pouquinho. E agora é só largar uma saída. Vou largar aqui. E agora eu vou fechar aqui para a gente tereter esse queijo aí. esperar um minutinho, enquanto está passando esse minuto, eu vou passar aqui uma maionese nesse pão aqui ó, porque esse aqui a gente só vai comer um pouquinho de maionese, aqui eu vou botar para prender melhor o hambúrguer. E o nosso smash aí, vamos provar qual que é. Esqueci de selar o pão, vamos selar esse aqui só. Vai lá, vai aqui mesmo. Bom, vamos abrir aqui então. Já deu o tempinho, cancelou. Derretei o queijo. Não ficou o melhor hambúrguer do mundo, né? Porque eu também não tenho aquela mãe de fazer o smash aí. O smash quando vai se sentir muito, acaba forjando. E aí, né? Não sei o que é nosso. Vamos provar? Top. Bom, sai um pouco lá da fumaça, provar um pouquinho do hambúrguer. Então a ideia aqui qual que é a do smash? A gente dá aquele gostinho de fumado e também daquela crostinha do smash. Obviamente que eu não tenho aquela experiência de fazer o smash, né? Então não ficou tão bonitinho. Mas ficou saboroso. Um hambúrguer bem simples, na verdade. Só coloquei queijo. Eu usei o queijo mussarela. Se tu tiver aquele mac and cheese, cara, fica fantástico. Enfim, quiser incrementar com outras coisas, é sensacional. A gente fez mais para focar um pouco no gosto do hambúrguer mesmo. Vamos preparar os outros dois ali. Agora eu vou preparar um pouquinho mais já com... Vamos botar aqui um... Um molho barbecue aqui. Vamos botar a maionese também. Vamos botar esse tomatinho. E tem um pouquinho de rucla ali também. Para dar um gostinho aí que é legal para dar uma incrementada aí no nosso hambúrguer desse mar. Ficou pronto já o nosso segundo hambúrguer. Passou uns 30 minutos, tá? Deve defumando aqui. Vamos tirar ele rapidinho aqui, ó. Ó o ponto dele. Vermelhinho, tá? Tá suculento. Vou fechar aqui para não saber a temperatura. E agora a gente vai largar aqui no Panzer 120, tá? Temperatura dele aqui. Vou largar aqui um pouco longe do fogo. Vamos já largar o queijo aqui para derreter. Eu vou fechar ele aqui. E vou deixar agora ele grelhar e depois a gente só joga no pão. O que eu já fiz aqui? Eu já passei o molho barbecue, já joguei uma maionese. Depois vou jogar o tomatinho que eu tirei lá do defumador e eu grelhei aqui no Panzer. Tá? Botar em cima e finalizar. Hambúrguer bem simples, bem bacana. Mas assim, não dá muita bola para a receita não. A ideia nossa aqui é mostrar formas de você fazer hambúrguer. A receita é contigo. Bom, rapaziada, já deu o pão do meu hambúrguer ali, ó. Já está derretendo. Vamos tirar o bichinho aqui? Cara, que coisa linda, hein? Vamos largar só um tomatinho aqui, hein? Para dar um tchan no nosso hambúrguer. Vamos botar uma rúcula, porque rúcula vai muito bem com ele defumado. E... Tá aí, mais uma forma. E nós fazemos o nosso hambúrguer. Vamos provar? Puta que pariu! Gosto de defumado, molho bem do rio. Ficou fantástico. Tá aí. Mais uma ideia de como fazer o hambúrguer defumadão. Pessoal, aqui deu mais ou menos uns 45 minutos, tá? Já no forno aqui. O hambúrguer, ele também, ó, está com uma textura vermelhada, suculento. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar ele aqui, vou botar o queijo. Eu vou botar ele aqui. Eu vou finalizar ele com uma hora, mais ou menos, tá? Então, eu botei o queijo, agora eu vou deixar aí. Cara, é que depende um pouco do queijo e tal. Vai ficar aí uns 5, 10 minutos daqui a pouco. Ele até derreteu todo o queijo e aí está pronto para servir. Isso aí, gente boa. Mais ou menos aí, uma hora defumando, tá? Deu uns 45, 50 minutos, a gente botou o queijo. Vou pegar com a mão mesmo aqui. Caralho, isso aqui está fantástico. O queijo, inclusive, pegou um pouquinho do rúcula defumado. Vamos largar também o tomatinho aqui. Vamos ver, né, qual que vai ser. Largar um pouquinho de rúcula, que sempre é bom. Meteu o hamburgão. E vamos provar. E olha o hambúrguer defumado, qual que é uma característica dele. Ele fica vermelhinho. E dentro ele tem que formar o anelzinho de perfumação, né? Vamos ver se ficou esse anel. Anel de defumação. Um gosto de defumado. Sem igual. E aquela. Não se prende na receita, pessoal. A ideia aqui era mostrar algumas formas de fazer o hambúrguer defumado. Espero que tenham gostado. E nos vemos semana que vem, porque tem mais. Sábado na Brasa. E aí E aí E aí E aí